da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município. E aí, numa opção política normativa, dilatou-se o prazo que era de três anos, subsequentes ao término do mandato, alusivo à perda do cargo, para oito anos. Aqui não se tem qualquer dúvida quanto à constitucionalidade. A linha D do inciso 1 do artigo 1º da Constituição Federal, e aqui estamos no campo da representação a ser processada e julgada pela Justiça Eleitoral. Surgiu pela primeira vez, e eu contei seis preceitos que se referem a esse Instituto, a alusão à decisão proferida por órgão colegiado. Evidentemente, se partiu da premissa de que, em se tratando de um órgão colegiado, de um pronunciamento de órgão colegiado, a presunção de acerto desse pronunciamento é maior, tendo em conta o concurso de ideias. Não tem um presidente como inconstitucional para chegar-se ao objetivo maior da Lei Complementar número 135, que é a ocupação dos cargos eletivos por aqueles que fizem o cargo para servir e não busquem servir do cargo, não tem como inconstitucional levar sem conta decisão preferida pelo órgão colegiado. Muito embora essa decisão fique sujeita à reforma, mas reforma aqui que também, em geral, se dá em uma sede em que o acesso é muito afunilado, a sede extraordinária, porque quase sempre o órgão colegiado é representado por um tribunal, tribunal de justiça ou por um tribunal regional. Presidente, chegamos, eu ia deixar por último, mas não vou fazer suspense quanto ao meu voto. Chegamos a esse tema momentoso, que é o tema tratado na linha E do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar número 64, com a redação preferida pela Lei Complementar número 135. Na redação primitiva, realmente a consideração da decisão criminal do título criminal condenatório estava submetida à preclusão maior, ao trânsito em julgado. E aí, eu versava o preceito um período de três anos, quanto à ineligibilidade, três anos após o cumprimento da decisão. Vem o preceito e elasteceu esse período para oito anos, e essa unidade de tempo, oito anos, foi tomada em geral nos diversos dispositivos da Lei Complementar número 135, e cogitou de decisão de decisão transitada em julgado, pressupondo-se aqui decisão individual, ou decisão acordo, imagino, presumo, presumo que normalmente ocorre não extravagante ou teratológico, ou decisão um acordo preferida por órgão judicial colegiado. Desde a condenação, a condenação pelo órgão judicial colegiado, até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. Presidente, a problemática do prazo, ela se resolve, a meu ver, a menos que o Supremo passe a atuar como legislador positivo, se resolve no campo, como ressaltado por colegas, inclusive ministro Ricardo Lewandowski, se resolve no campo da opção política normativa. Três anos ou oito anos? Partiu-se para oito anos. E por isso, chegando aqui, há uma sanção, não vou falar em pena, porque não se trata de pena, há uma sanção à ineligibilidade por prazo indeterminado, ineligibilidade perpétua. E tem-se, na lei, fixados os parâmetros para definir esse espaço de tempo em que aquele condenado, condenado no campo criminal por órgão colegiado, permanece ineligível. Vemos do rol das garantias constitucionais, principal rol das garantias constitucionais, que é o do artigo 5º, que ninguém será considerado culpado até o 13º em julgado de sentença penal condenatória. O que sinaliza esse preceito que já foi proclamado pelo Supremo? que antes do 13º em julgado da decisão condenatória e verso preceito, não da legibilidade, mas consequências da ação penal, não pode haver a execução da pena. E o que se contém aqui não obstaculiza, a meu ver, a consideração não de uma simples denúncia recebida pelo juízo competente, como havia na lei complementar anterior ao 64, para ter-se a ineligibilidade. Mas de um pronunciamento, um pronunciamento de colegiado, e quase sempre esse pronunciamento se dar no campo da revisão, não afasto a possibilidade de se ter a competência originária do colegiado. Um pronunciamento para saber-se, se aquele que se apresenta, tem ou não uma vida pregressa irreprochável? Progresso quer dizer o que se passou antes, anterior, precedente, e vida pregressa. Uma história, uma história, uma história que não digo que recomende, mas que coloque em dúvidas a adequação do candidato do cidadão para ocupar o cargo. Presidente, tem que o prazo, e precisamos ter presente que muitos apostam na amorosidade da justiça. O prazo previsto na lei resultou de válida opção política normativa dos representantes do povo brasileiro, deputados federais e dos representantes dos estados. Mas é mais, presidente, o sistema precisa fechar. Será que posso dizer a um só tempo que o pronunciamento de colegiado gera a ineligibilidade e, ao mesmo tempo, muito embora em data posterior a esse pronunciamento, assentar que ele não é marco temporal quanto ao período de ineligibilidade? A meu ver, não posso. Não posso para mitigar um tempo que ficou previsto de forma expressa no próprio preceito. E não assusta, não é novo no cenário jurídico, por isso não assusta, a questão alusiva de ter-se a ineligibilidade projetada por oito anos após o cumprimento da pena. Devo lembrar que é possível considerar-se é possível considerar-se alguém condonado reincidente nos cinco anos posteriores ao crime ao cumprimento da pena do crime pretérito. E cinco oito fica no âmbito, repito da opção política normativa mas uma projeção, presidente imaginemos que uma decisão de colegiado seja prolatada tenha sido prolatada em 2010 é aí que essa decisão de início desafio e recurso especial para o superior tribunal de justiça e extraordinário pela própria nomenclatura em estrito senso já que o especial também é de natureza extraordinária para o Supremo ante essa interposição simultânea nós sabemos que o recurso extraordinário fica no stand-by aguardando o esgotamento da jurisdição do Supremo Superior Tribunal de Justiça e principalmente no âmbito penal a projeção no tempo da decisão final é importantíssima tendo em conta os efeitos da prescrição e é possível que haja interposição do recurso especial julgado o recurso especial a protocolação de embargos declaratórios a protocolação de embargos de divergência julgado esse recurso de embargos de divergência a interposição de novos declaratórios para posteriormente abrir-se essa via alargada considerado rol recursal chegasse ao enfrentamento da matéria no Supremo Tribunal Federal se tivermos uma situação concreta em que de forma otimista imaginemos a passagem apenas de 5 anos na tramitação do processo dos dois tribunais né nós teremos considerado uma pena de 3 anos nós teremos o cumprimento da pena posteriormente durante 3 anos e mais 8 após o cumprimento 8 anos alusivos a ineligibilidade tal como prevista na linha E do inciso 1 do artigo 1º da Constituição Federal e aí o que ocorrerá se procedermos a mitigação da norma aprovada pelos legisladores e cogitarmos aqui como eu disse de forma conflitante ficando o sistema capenda da subtração muito embora reconheçamos que o acordo do colegiado né gera ineligibilidade a subtração do período entre o acordo e a data do trânsito em julgado 11 anos 8 mais 3 menos 5 anos e não vou aqui considerar argumento de terror quanto a uma sanção de ineligibilidade por 20 25 30 anos né 11 anos menos 5 anos estará ineligível apenas por 6 quando podemos até vislumbrar que é possível que em sede extraordinária se tenha a tendência nos dois tribunais considerada multiplicidade de recursos passíveis de serem manejados por 10 anos e aí sobejará apenas nesse caso de condenação a 3 apenas um ano de ineligibilidade eu dizia algo parecido mas não com essa riqueza de pensamento de articulação de idéia de vossa excelência mas ainda vamos dizer para o ministro Lewandowski algo muito parecido chegaríamos a esse paradoxo a que chegou vossa excelência presidente se entendermos que cabe a subtração nós estaremos assentando diametralmente em sentido diametralmente oposto ao que está no texto do preceito que o pronunciamento do colegiado não implica ineligibilidade sim exatamente não implica ineligibilidade ministro é coisa nenhuma praticamente ministro eu queria só que essa coisa que foi feita se você se eu repetir só para ter feito esclarecimento até porque se foi o caso eu vou eu tenho feito científico não clássico porque minha família requeria engenheiro não hoje não dormo não só essa exatamente que vossa excelência fez tivemos 3 anos tivemos 3 anos vossa excelência depois fixou como é que foi? não 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 eu peguei 3 anos porque até mesmo durante o cumprimento da pena nós temos né ele tem esse conselho definitivo a suspensão dos direitos políticos né eu aí tendo em conta a norma adicionei os 8 anos subsequentes a cumprimento e encontrei 11 anos agora de qualquer forma na maioria das vezes muito embora reconheça que seja um direito da parte né não se tem a precusão maior as vezes não recorre no Ministério Público recorre quase sempre a defesa e recorre numa via afunilada que é de acesso a sede extraordinária né se tem se tem a projeção da precusão maior por ato da própria parte sim é só porque eu interpretei por isso que eu acompanho o Luiz Fux que da condenação da qual cabem esses recursos digamos que ele está inelogível então a nossa a minha conta que também fiz não fiz não foi científico mas enfim como se fossem acumulando e portanto não daria esse mesmo resultado porque a interpretação levar a esse resultado com vossa excelência eu também acompanho o mesmo raciocínio com vossa excelência e ajusto muito o ponto que eu estava acompanhada então a ponta aqui é que eu preciso essa ponta importante para mim se tem três anos mais a condenação mais os recursos mais o cumprimento e depois começa a contar os lados é assim então não tem como fazer esse desconto não tem como mas vamos voltar ao que eu apontei como uma incongruência por esse tempo eu posso dizer que o pronunciamento colegiado provoca inelegibilidade para o passo seguinte afastar o período entre esse pronunciamento e o trânsito em julgado eu não estarei atuando como legislador positivo e a gente tem uma justificação para tirar a detração é isso? é assim esse o ponto de vista exclui a detração aquela detração a detração para mim é imprópria porque no caso pelo texto legal se tem um período contínuo a partir do pronunciamento do colegiado até oito anos após o cumprimento da guerra eu acompanhava essa excelência que o raciocínio que eu acompanhei foi o que eu entendi como sendo de soma sem a detração quando eu traçar nenhuma dúvida coordenado pelo colegiado está inelegível ainda recorre supongo você está colocando tempo de de duração do período até o recurso não fui eu não fui eu fui o elogiador o elogiador acertou que estará inelegível a menos que seja absorvido muito certo posteriormente será inelegível desde o pronunciamento do colegiado até oito anos após o cumprimento da pena então declaro que quanto maior a pena e aí se presuma que a prática tenha sido mais grave né será também mais dilatado o período de inelegibilidade não foi mais próximo ministro na minha cabeça quando eu falo tudo isso as coisas as coisas as coisas tem que fechar precisam ser coerentes se o que não possa é um sofeito se olha o pronunciamento judicial leva a inelegibilidade mas depois se transitar um julgado se a culpa estiver selada aí nós vamos expungir aquele interregno entre o pronunciamento judicial e o trânsito em julgado está certo o governo não pode ser que alguém tenha sido condenado em segundo grau há há 10 anos de prisão e entre essa decisão no trânsito em julgado tenha ocorrido 5 anos há 15 anos nós temos 5 anos que se sonha a partir da decisão até o trânsito em julgado mais 10 anos da cumprimento da pena e mais 8 anos depois é isso presidente eu não posso presidente eu não posso eu não posso eu não posso eu não posso endeçar a postura daqueles que acreditam na amorosidade da justiça ah mas isso mas isso mas isso é inacreditável é isso é isso é isso é é sucessivos ingressos e agora eu já tô 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 E falta de razoabilidade no que é o legislador. O legislador, ele versou, ele versou esse período, que tem como termo inicial, que deu coerência. E eu não vou dar desconto a quem tem o claudicado no campo processual criminal, que implicou a opção política normativa. Não vejo falta de razoabilidade, não vejo absurdo a conduzir esta corte, sobre a minha ótica, pode não ser a ótica da maioria. Olha, e já se diz que o Supremo tudo pode, porque não tem acima de si um órgão para exercer crime contra as respectivas decisões. Essa corte é de entrar no campo, reservado a atuação legiferente, positiva. E aí, dizia, olha, né, o prazo não é o prazo fixado em lei. O prazo deve ser reduzido, considerado o espaço de tempo entre aquele evento que é o julgamento pelo corrigiado, e o trânsito em julgado, o evento que implica a imeligibilidade deve ser subtraído do período, ou comportando a projeção do processo pela intervenção de sucessivos recursos para as caídas gregas. Ministro, agora, a sua excelência me permite? Doutor, agora eu entendi a sua excelência. A excelência entende que, não obstante, possa decorrer desse prazo, esse prazo possa transcorrer durante 30 ou 40, enfim, 20 anos, não há falta de razoabilidade na opção legislativa, porque a parte pode utilizar o recurso para postergar e por essa razão. Quer dizer, quando a excelência está corrente, entende razoável, não é isso, mas não entende que Deus fazia a detração. Mas a maioria é o ministro da Câmara, é o ministro da Câmara, é o ministro da Câmara. Mas a maioria é o ministro da Câmara, é o ministro da Câmara. É o ministro da Câmara. Ele tem consideração, reposto, para o presidente a mais. Qualquer crime é conduzente à ineligibilidade? Não. Há um rol exaustivo, um rol exaustivo que revela práticas, práticas que merecem, quase que a escumulam maior. Fincadas na cultura distorcida da política brasileira. Claro, é a origem da lei. É a origem da lei. Da lei. Por que houve necessidade de se editar a carta de 88? Para dispor sobre a moralidade, sobre a vida preguiça. Aí nós temos um crime contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Se eu não vivesse um sistema em que o direito é posto, eu diria que a pessoa que comete um crime desse não pode se achar habilitada para vir a ocupar um cargo representativo, representativo na Itália. Crime contra a economia popular impede até o voto ou eleitor declara a sua condição de eleger quem quer que seja para cargo político. Então, evidentemente, depois que cumprida a pena, a atuação política ativa é possível. Se eleitor é possível. Enquanto estiver cumprindo a pena e dependendo também da pena, precisamos aí partir para a razoabilidade, porque, evidentemente, os direitos políticos estarão suspensos. Aí continua. Contra o patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Falou no campo privado? O que buscará no setor público? Contra o meio ambiente e a saúde pública? Eleitorais para os quais a lei promine pena privativa de liberdade? De abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo, mesmo assim com a condição, perda do cargo, ou a inabilitação para o exercício de função pública? De lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, de tráfico de entorpecentes e drogas afins? Não sei se depois da corrupção, ou antes da corrupção, é o crime que maiores danos causa à sociedade, de escravo, tráfico, não me atrevo a dizer o que é pior, se é corrupção ou tráfico, não. Racismo, tortura, terrorismo e ideolos. De redução à condição análoga, a de escravo, contra a vida e a dignidade sexual, e praticados por organização criminosa, até hoje não se definiu esse tipo, quadrilha ou bêbora. Presidente, se não ser infiel por nenhum modo, no recurso ordinário eleitoral 86297 em São Paulo, o ministro Moreira Alves disse, na Itália, apesar do texto constitucional expresso, não podem sequer ser eleitores, em razão de indignidade moral, indignidade moral é os falidos, os concessionários de casa de jogo, os sujeitos à medida preventiva ou de segurança previstas no Código Penal. E vai uma salinha, citando também Biscaretti, ministro, eu nunca sei se é de Rufia ou de Rufia, e Rufia, Biscaretti e Rufia. Na última edição, eu tinha direito de funcionar o 7 de setembro. Presidente, não posso entender que, sob o ângulo e considerados esses crimes, sobre o ângulo do prazo, a lei seja desarrasoada e mereça a glosa do Supremo. Nós só devemos declarar a inconstitucionalidade, eu teria muita dificuldade em assim proceder para reduzir um prazo que foi fixado e eleger aleatoriamente outro prazo, sem ser legislador. Nós só devemos declarar a inconstitucionalidade e anticonflito frontal com o texto da Carta da República. Eu não atesto que, no caso, de forma explícita, claro que temos princípios implícitos e o da razoabilidade o é, leve à conclusão da inconstitucionalidade desse preceito. E me torna a frisar, uma coisa é ter-se como selada a culpa de alguém para efeitos criminais. Algo diverso é considerar-se um contexto, e quem considerou foi o legislador, nós estamos aqui no campo administrativo, e a partir desse contexto, assentar que o cidadão mantém vida pregressa, capaz de respaldar, como deve respaldar, e aí a vida pregressa deve ser irreproxável, né? A candidatura a um cargo eletivo. Presidente, vou adiante. A linha F do inciso 1 do artigo 1º, né? E aqui nós só tivemos o elastecimento do prazo, considerado o texto primitivo da Lei Complementar 6490, e não me confrontei jamais com a impugnação sob o ângulo da inconstitucionalidade desse preceito, o elastecimento de 4 para 8 anos, né? Período que se adotou em relação a quase todos os dispositivos da lei. A linha G, que também já havia na Lei Complementar nº 64, contas, né? Na linha G, nós passamos a ter um elemento subjetivo que atende aos interesses, não do geral, mas do próprio candidato, no que se prevê que a rejeição das contas deve resultar de ato insanável e também se diz que deve ter, no caso, para configurar-se a ineligibilidade, deve ter esse ato doloso de improbidade administrativa, né? Não vos lembro, presidente, aqui a necessidade de se ressalvar o inciso 1 do artigo 71. Tem como constitucional, portanto, o preceito. A linha H, ainda aqui, ocorrida a modificação do texto, voltamos à alusão, no tocante, aqueles que tenham se beneficiado de cargo na administração pública direta, indireta e fundacional, né? Se beneficiado eles próprios, ou tenham ocupado cargo em benefício. De terceiro, nós temos a referência também, a decisão de tribunal. O que eu consignei quanto ao preceito anterior, nessa referência do dispositivo, se presta a afastar uma ineligibilidade. O prazo foi elastecido. A necessidade se mostrou maior quanto a esse elastecimento. de três para oito anos. E aí começamos preceitos novos, né? E temos o preceito da linha J, a linha introduzida no artigo 1º do inciso 1 da lei complementar nº 64. E dessa, já aqui, inclusive, prática pelo Presidente da República. O Presidente da República, o Governador de Estado e o Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos, desde o oferecimento, a condição, desde o oferecimento da representação e o petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência do dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da lei orgânica do Distrito Federal, da lei orgânica do município, para as eleições que se realizaram durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura. A renúncia é um ato, um ato de vontade que surte efeitos pelo implemento respectivo, não depende da que essência e de quem quer que seja. Não podemos profundir o que previsto nesse preceito com outra regra da Constituição que obstaculiza quando já é instaurado o processo a renúncia por parlamentar. O que nós temos aqui é uma opção do legislador apontando que aqueles que hajam renunciado já assentado o colegiado que julgariam o processo administrativo quanto ao resultado desse processo administrativo. Hajam renunciado para fugir a uma cassação, ou seja, aqueles que tenham voltado às costas a responsabilidade ao próprio órgão, aqui integrado, não podem concorrer considerado o período remanescente do mandato para o qual eleitos e nos oito anos de sequência. Esse é um caso que pode chegar a 16, quase 16 anos. Basta considerar o mandato do senador. basta considerar inclusive o exemplo que nós tivemos no Senado Nacional. Eleições verificadas renúncia em 2003. Aqui se chega. Por sequência de se expulgir daquela contagem da linha E, o período entre o transparência e o julgado, perdão, o período entre o pronunciamento e o tribunal e o presidente e o julgado da decisão, poderíamos ter um prazo de negligibilidade menor na área e o tribunal, como consequência de uma prática deliciosa gozada pelo quadro penal do que o prazo previsto quanto a renúncia. Não há, presidente, também entendo que não há qualquer imposicionalidade. A linha L, os que foram condenados a suspensão dos direitos políticos em decisão transparada em julgado ou preferida por órgão judicial ou colegiado. aí vem a condição por ato de improbidade à iniciativa que importe no exame patrimônio público e enriquecimento ilícito. Aqui tem a conectiva e improbidade e para agravar o ato de improbidade e enriquecimento ilícito desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena em homenagear o legislador e pronunciamento de tribunal. E já está aqui a homenagear no exemplo que está procedendo consideradas as diversas alínguas do incisão do artigo primeiro pela quinta vez. Pela quinta vez. Preciso, presidente, a linha L, os que foram escolhidos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente para suponha-se o devido processo administrativo em decorrência de infração o quê? Com infração ético profissional. quer dizer, não está habilitado para exercer a profissão uma certa profissão mas está habilitado para nos representar. Loginando. uma excelência permite que todos esses conselhos profissionais eles têm uma dimensão corporativa sem dúvida de seleção disciplina e proteção da classe mas eles têm uma dimensão necessariamente trans corporativa e a dimensão institucional por isso que arrecada contribuições que tem a natureza de tributo e por isso que veja o que acontece com o AB por exemplo em diversas passagens da profissão ela é solicitada a tampou até os quais a intervenção do judicial eu acredito pressupondo que normalmente ocorre um excepcional teratológico mas entidades e instituições pátrias agora a cautela a contra cautela do judiciário o que eu provei a cláusula final da liga N salvo se houver se o ato houver sido anulado ou suspeço pelo poder judiciário se nós formos ao rei das garantias constitucionais nós vamos ver que o acesso ao judiciário ele é assegurado para afastar o lesão a direito ou até mesmo anular se a lesão a direito não diria que o poder de cautela do judiciário não é isso é o próprio poder judiciário aquele que se diga prejudicado que se diga perseguido numa política de classe do órgão pode e o protocolo do judiciário estará sempre aberto pode bater as portas do judiciário e pedir uma medida carteladora que se expanda a eficácia do ato e por consequência se expanda também a imunizibilidade e esse ocorre geral quanto a lei complementar número 135 continuo constantemente eu penso que aqui o conceito não é amigo mas sugere dupla interpretação razão pela qual eu afasto a interpretação conforme continuo e eu vou a linha a ele do inciso 1 do artigo 1º os que foram condenados em decisão que estão em julgado e aí mais uma vez nós temos a referência a homenagem ao colegiado eu preferi depurado judicial ao colegiado razão de ter um desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de um não estável para evitar caracterização de ineligibilidade pelo prazo de 8 anos e após a decisão que reconhecia a fraude a justiça eleitoral já tem gozado simulações não assentando ineligibilidade por prazo como está na norma de 8 anos e aqui o preceito só veça não veça a subsistência ou a insubistência do divórcio só veça a humana liberdade e mesmo assim para que o sinta é preciso que haja decisão que reconheça a fraude o vício da manifestação de verdade no que dissolver do vínculo o vínculo conjugal ou o revelador da união estável também tem como constitucionar a norma a linha ae os que foram demitidos do serviço público em decorrência do processo administrativo pressupendo o devido processo administrativo contraditório a defesa prejudicial pelo prazo de 8 anos contado da decisão salve-se o ato houver não precisaria sequer estar prevista essa possibilidade que a gente se inícita ao poder judiciário salve-se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo poder judiciário a linha a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgada ou preferida mais uma delógia aqui adescendo colegiado ou preferida por órgão colegiado da justiça eleitoral aí vem geralmente nós temos a consequência quanto a registro quanto a diplomação quanto a mandato mas aí vem a provisão da imedibilidade também por esse desvio de conduta por oito anos também tem como constitucional o preceito a linha que os magistrados e os membros do ministério público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória aposentadoria sancion que tenham perdido o cargo por sentença já que o cargo novo vitalício só pode ser perdido por sentença ou que tenham pedido a exoneração ou a aposentadoria voluntária na tendência de processo administrativo disciplinar por prazo de oito anos ninguém pode a aposentadoria ou a exoneração gratuitamente pode para fugir alguma coisa abrindo mão até do contraditório da antedefesa exato presidente tenho que os preceitos a meu ver são anônimos com a carta da república que visam a correção de rumos nessa sofrida república nessa sofrida pátria considerado um passado que é do conhecimento de todos surgiu uma problemática presidente na declaratória de constitucionalidade número 29 paga-se um preço por se viver em um estado democrático e esse preço é médico está ao alcance de todos e essa convivência pressupõe segurança jurídica nós temos um pedido na declaratória se não me fala a memória o 29 para se declarar a constitucionalidade da aplicação da lei complementar de número 1 para ser 2010 atos e fatos jurídicos que tem ocorrido antes e a lei no todo que tem ocorrido antes do advento do referido de plano que é de julho 2010 quer dizer o período pretende também seria apanhado quanto a atos e fatos pelos fundamentos consignados nesta e aí vem o vocábulo que eu não admiro o que nós temos no campo penal segundo a constituição a lei sem retroagem para beneficiar o acusado no campo dos tributos nós temos que o que cria ou a de alguma forma o tributo só entra em vigor desde o seguinte e mesmo assim se tem quanto a exigibilidade do tributo o prazo não é mais vez maior a morte presidente a classe própria é do respeito a situações aperfeiçoadas segundo a legislação da época inclusive aperfeiçoadas quanto as consequências jurídicas aquelas previstas segundo a legislação da época já imagina um problema futuro nós acabamos de afastar a lei complementar número 135 de 2010 que foi editada quando já muito próximas às eleições nós acabamos de afastar a relação ao senador da república que anunciou em 2003 o mandato considerado a renúncia em 2010 ainda está em curso então se dada essa lei ele exercerá esse mandato inelogido sim porque quanto a renúncia o que é que se tem ela perdura enquanto existente o mandato que deveria estar sendo exercido até 8 anos após 2003 mandato de 8 de 2011 8 anos após 2019 e para citar a lei essa aplicação recreativa apoiar atos e fatos que tem vamos precerpar o Brasil com esse processo nós vamos precerpar para a frente essa violência jurídica se bem quais são as consequências dos nossos atos segundo o direito elaborado planos congressistas vamos aplicar recreativamente estará apoiada a situação do senador senador já abordado e ali ele ocupado a cadeira no senado da república estará ocupando essa cadeira num espaço de um tempo em que para a lei há de ser considerado inelogido não sei como seria equacionada posteriormente na situação jurídica do governo do governo do governo do governo que está aqui que eu não tinha que ter uma vez a parte não era a parte do criar porque na verdade eu considerei costumir todas as causas de imedibilidade constitucional o que da sua causa da reta da que não está prevista na não falamos que agora no voto no voto parece que é isso que a silência está se referindo a silência se refere exatamente àqueles que estão exercendo o mandato é isso? aqueles que hoje estamos assim o que estou dizendo é que o princípio basilar é abertura do nosso estado democrático direito é segurança jurídica o que não se pode conjuntar de segurança jurídica quando a amecer de novos doutornos legais se deve envolver aos sobressaltos aos eraventos entendam-se ser sempre ato e fato pretônico você não seja ou seja alguém ou vai afirmar na liga mesmo vamos esquecer o problema da renúncia do senador Jardim do barbalho que eu penso que o senhor que não tem mais trabalho ou seja página virada né vamos ali alguém condenado antes de ter se a lei complementar que determinou em termos de ineligibilidade determinou dessa forma que é a forma da linha M a consideração da vuda progresso alguém condenado anteriormente pode ter aquele ato pretério planteiro a lei havindo da lei complementar e previo a constituição terá esse instrumento de um verdadeiro maior que a lei complementar pode esse alguém ser hoje quando não era época da prática do ato e ato de substanciar crime pode alguém ser considerado alcançado pela Lula Lula a minha resposta é desenganadamente negativa não pode se me tem uma de organização não se me tem uma de uma vez de uma senhora considerar a vida ter uma revolução não valeu tópico na realidade pelo que ele pude depender da maioria o que se entendeu foi o que se afere essas condições de legibilidade no momento do exercício dependador deu sorte que o candidato teve preencher esses refisitos no nosso menino é esse também regente da sua ele de viver a vacilência também do que se for a nova lei ela pode estabelecer efeitos para o futuro efeitos para o futuro em relação a algumas das que façam um progresso para discutir a aplicação da linha do tempo de poder afirmar aprenda dinheiro a o que eu quero o que o meu além da minha lógica minha compreensão é de que a lua é valida apanha apanha atos e falos que empenham o por o júnior de desvoldas Ah, sim. Entendido não é? Então, o opos e ferramenta-feira o que nós temos. Nós percevíamos nos fazer o Brasil de forma perspectiva, mas de forma declarativa sobre uma pergunta da segurança jurídica. Entende? Então, eu vou pensar em fazer o que nós temos.